O Caminhão do Sul chegou, ouça a canção preferida Corro na pista, danço e grito, a galera vem junto e agita É carnaval, a gente sai de bloco em bloco, a gente canta A fantasia, a doce alegria, o truelé, sua fã de balanção O truelé passa, sim, como irmãos nós, juntos cantando a uma só voz O truelé passa, sim, como irmãos nós, juntos cantando a uma só voz O truelé chegou, chegou pra ficar, traz pés de folia, pra nos alegrar Meu amor, cheque, mas tudo é carnaval, pra viver nossa história, é tão bom, não faz mal Meu amor, cheque, mas tudo é carnaval, pra viver nossa história, é tão bom, não faz mal O truelé passa, sim, como irmãos nós, juntos cantando a uma só voz O truelé passa, sim, como irmãos nós, juntos cantando a uma só voz Eita que eu vou falar, para o meu dia vai passar Aqui também, Vicente Pires, com todos pulando, dançando, traz alegria O truelé, o sol chegou, ouça a canção preferida Corro na pista, danço em grito A galera vem junto e agita É carnaval, a gente sai De bloco em bloco, a gente canta A fantasia, a doce alegria O trivalé, o papo de balançar O trivalé vai passando e completando os pães Juntos cantando a uma só voz O trivalé vai passando e completando os pães Juntos cantando a uma só voz O trivalé, o que chegou? Chegou pra ficar Traz feste, folia, pra nos alegrar Meu amor, gente, mas tudo é carnaval Pra viver nossa história, não, 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 não Meu amor, gente, mas tudo é carnaval Pra viver nossa história, não, 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 não O trivalé vai passando e completando os pães Juntos cantando a uma só voz O trivalé vai passando e completando os pães Juntos cantando a uma só voz